Oi, tudo bem? É fato que o investimento financeiro para fazer um intercâmbio não é baixo e que o maior custo que você vai ter para estudar no exterior vai ser com o curso que você escolher, seja ele de inglês, técnico profissionalizante ou de ensino superior. Mas será que vale a pena economizar escolhendo a instituição de ensino mais barata? É o que a gente vai te responder nesse vídeo. Antes de começar a falar sobre a escolha da escola para o seu intercâmbio, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, deixar um joinha e compartilhar os vídeos que você curtir. Devo escolher a escola mais barata para o meu intercâmbio? Essa é a pergunta que muita gente se faz quando vai avaliar as instituições de ensino que tem como opções para estudar no destino de intercâmbio que escolheu. Não há uma resposta única para essa pergunta, já que essa escolha pode estar associada não só àquilo que a pessoa quer, mas àquilo que é possível para ela. Tem gente que gostaria de estudar numa escola mais cara de um determinado destino, por ser a instituição que oferece melhor qualidade no ensino, ótima infraestrutura e muitas atividades extras, mas não tem condições de arcar com o custo daquela escola naquele momento e por isso acaba escolhendo uma outra alternativa. Mas para quem tem a possibilidade de investir um pouco mais em uma escola que tem um histórico melhor de boas avaliações de ex-estudantes e até mesmo consultores educacionais, esse investimento pode valer muito a pena e fazer toda a diferença no intercâmbio da pessoa. Isso porque se você estuda numa instituição que ofereça uma boa estrutura aos alunos com salas amplas e arejadas, áreas comuns como bibliotecas, salas de computadores, cafeteria, refeitório e locais de lazer e recreação, você vai se sentir muito mais motivado a frequentar esse local, da mesma forma que se você tiver professores que te estimulem, demonstrando bastante conhecimento e oferecendo aulas dinâmicas, interessantes e até mesmo divertidas. É importante ressaltar que a West One tem parceria com mais de 300 instituições de ensino entre Austrália, Canadá, Irlanda e Nova Zelândia e que mesmo as mais baratas oferecem o ensino da língua ou do curso escolhido com aulas, professores e profissionais que orientam os estudantes no que precisam. Mas, em geral, as escolas mais baratas têm menos opções de níveis de cursos, turnos de ensino, um quadro de professores mais reduzido e oferecem menos atividades extras que estimulem os estudantes ao uso da língua ou daquilo que estão aprendendo em diferentes situações. Por tudo isso, eu diria que fazer a escolha da instituição de ensino é algo muito pessoal e fica a critério de cada um economizar ou não no valor do curso. Mas é fundamental que, antes de fazer a sua escolha, você pergunte ao seu consultor West One todas as características da escola, o que ela vai te oferecer e faça uma comparação de pelo menos três instituições que oferecem o curso que você quer fazer para definir por aquela que considera melhor para você, levando em conta, é claro, os seus objetivos, mas também a sua disponibilidade financeira. Dependendo da sua meta, como, por exemplo, se você tem que tirar uma nota alta num teste de proficiência em inglês e precisa fazer um bom curso preparatório para isso, pode ser que valha a pena esperar um pouco mais para embarcar e ter mais tempo de juntar dinheiro para pagar por um ensino melhor que seja mais caro, mas mais eficiente, que te ajude de forma mais rápida a conquistar o seu objetivo. Quer conhecer as instituições de ensino disponíveis no seu destino de intercâmbio para fazer a melhor escolha e começar a preparar a sua jornada no exterior? Converse com o consultor West One. O link para solicitar o atendimento de um dos nossos consultores está na descrição do vídeo e na bio do nosso Instagram. Ficou com alguma dúvida sobre algo que eu falei aqui? Deixa nos comentários que a gente vai te responder. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha aqui pra gente, compartilha com os amigos, segue a gente também no Instagram, arroba West One Underline Intercâmbio. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto